Letra, frase por frase, palavra por palavra, copiada da obra clássica, uma relação de amor quase perfeita. A personagem Pamela, o personagem que é o Wando, que é o Charles, esse aqui, o meu personagem, eu que criei. Essa é a pintora, a estrela da minha obra. Que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. O tempo não apaga, não desfaz, o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, eu sei que o nosso amor ainda não morreu. Eu vou te dar uma luta, eu sei que o nosso amor agora agora é verdade. Obrigado.